Comigo! Espere. Não, não pode ser. O quê? Noriega é desgraçado. Eles deveriam ter pego o Menendez. Menendez! Woods! Frank! Se concentra, cara. Agora! Você não sabe o que o desgraçado me fez em Angola. Esse não é o caminho. Estamos em missão. Está indo pra casa. Vamos pegá-lo. Mas faremos em equipe. Prédio principal à frente. Abra o caminho para a descarte. Toma o palco. Vamos lá! Caralho! Atirem os dois no território! Comigo! 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 E a tarefa do lado da frente. LBG, a cara que se põe. Juntando com armas! Bajem a cabeça! Esse foi o U8. O Desmaison, laboratório de cocaína no subsolo. Limpem. Peguem qualquer informação sobre o cartel de Menendez. Deveríamos capturá-lo e torturá-lo. Até ele fala tudo. Tem suas ordens, sargento. O Desmaison, o Desmaison, o Desmaison, o Desmaison. Mas, novamente, ele não está bem. Ele está bem, Hudson. Estou com ele. Sejamos rápidos. Não quero perder a hora de sacar o prêmio. Pronto, Maison? Empaquem! Nos vamos! Escuchamos um disparo. O que acontece? Há estrangeiros em toda a cidade. Necesitam encargar os caminhões. Podemos portar tudo! O que não podemos levar, o que amaremos. Deixem de discutir e movam-se! Rápido! Soldados, são amigos! Fuera de aqui! Para o continuador! Vem, por isso que não pode levar! Vem! 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 Vem, vem! 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 A CIDADE NO BRASIL